Música Pessoal, estamos aqui em volta para mais uma GAME PLAY Na plataforma do MT JARINA Estamos aqui jogando o Latam Challenger O quarto e último Estamos contra o Haki, que é... Eu acho que ele é latino Porque ele estava falando comigo em espanhol Antes da partida aqui Vamos lá Mana vai e depois eu Mana e ladrão E eu roubei o uro dele, muito bom roubar um urinho E vocês estão vendo que ele está de Bunch Ramp Deck de mau caráter Vamos ver o que ele vai fazer aqui Aqui eu acho que eu vou só tentar bater Porque pode ser que ele tenha Brazen Borrow e volte para a minha mão Não, não tinha Brazen Borrow, mas tem Weather Gush Mas eu acho que esse deck tem Brazen Borrow também E eu fiquei pensando, vale a pena deixar no topo? Ou não vale? É bom ou não é? Eu acho que nessa match em especial É bom sim E eu deixei ele no topo E eu baixei o Timbalt exatamente Como eu vendo que ele é um Bunch Ramp No terceiro turno ele pode entrar com uro Para ganhar vida Olha aí Só que não vai ganhar vida Ele só vai dar uma rampada, né? Isso é ruim também Mas ele não ganhou a vida Que é muito importante nesse deck dele É ganhar essa vida lá no terceiro turno Eu land E agora eu acho que eu entro com o Runway e com o Robber Alguém pode dizer assim Ah, Adriano, tu podia ter um ali Tu vai roubar um uro, mas Aqui eu acho que eu estava pensando o seguinte Ele pode ter Shatter the Sky Foi, foi Fiquei pensando Olha, eu roubei outro uro dele Aí eu fiquei pensando Ele tem Shatter the Sky Ah, então é melhor pensar que ele vai dar Shatter the Sky no quarto turno No próximo turno, aliás, né? Exatamente, é o quarto turno dele É porque ele deu uma rampada e acelerou a quantidade de mana Então, para evitar que ele dê um Shatter the Sky Leve o meu ladrão, leve a minha Runway Eu não baixei a Runway Porque eu poderia ter baixado ela e ter crescido com o Robber Eu preferi não fazer isso E aí eu usei só o Lighting Up Ele baixou uma Fable Passes, estourou Eu estou contando ali se já dá para ele trazer o uro dele Não dá Ele baixou a Elf's Path E roubou o meu Roubou não Exilou o meu Timbaltzinho da massa Eu vou entrar com o meu Torbran E aí o meu Robber vai bater bonito E vai bater gostoso juntamente com a minha fichinha E ele já está com 4 de vida, pessoal Se ele não fizer algo muito bom agora Ele já era Eu acho que ele pode tentar entrar com o uro Se ele já tiver carta suficiente para o uro Se ele não tiver a Shatter the Sky Está complicado Tendo a Shatter the Sky Aí já dá para ele pensar em virar até o jogo Mas ele não tinha a Shatter the Sky Deu um Growth Spiral Agora se ele baixar mais uma land Ele pode usar a Shatter the Sky Ele pode estar com a Shatter the Sky Só que quis rampar antes Para ficar com mais carta ainda Ou ele está pensando em baixar o uro Só o uro não resolve Eu estava contando ali se ele já tinha Porque tem que ter 5 cartas para eles irem lá Para baixar o uro Não tinha Shatter the Sky Baixou o Teferinho Vai voltar o meu Torbran Mas isso não serve de nada Não serve de nada E aí ele já concedeu E a gente já vai para o G2 aqui do jogo Contra esse deck de altíssimo nível de mau caráter Aí eu entrei com os Bezzexão da massa Porque o Bezzexão é muito bom nessa match Porque o Teferinho não consegue anular E ele tem aquela carta que é tipo um demônio Que exila e é branca Ele não pega também O Teferinho não consegue fazer nada Só a Shatter the Sky Aí eu tirei 4 Runway Já que eu estou no Adral Tirei 2 Green Rock também Que eu não acho tão interessante Tirei o Scorch Spider Coloquei outro Team Bout Que é bom para exatamente evitar Ele ganhar vida Tanto ele deve ganhar vida com Crysis Que ele deve ter Crysis Sim, nesse deck ele tem Crysis Não tenho nem dúvida que ele tem Crysis para ganhar vida E ele tem o uro para ganhar vida Então ter mais um Team Bout é bom Para ter mais chance de eu comprar outro Team Bout Vamos lá G2 contra o Rock aqui Pelo Latam Challenger E olha que mão boa da porra A mão está excelente Excelente Tem Drop 1, tem Drop 2, tem Drop 3 Tem as 3 lentes Então não tem muito o que pensar não Aí é Mana Cavaleiro Começar a causar dano Próximo turno é Mana Bezzex Terceiro turno é Mana Team Bout E ó Era essa carta que eu estava falando O Devote Decree Que ele não consegue atingir o Bezzex Porque o Bezzex tem proteção contra o Branco Então ele não pode bater no Bezzex Nem ele, nem o Tefere Só o Shatter the Sky E ele não conseguiu baixar o Tefere Porque ele comprou outra Scryland Então já vou bater com o Bezzex Que cresce mais 2 mais 0 na hora que ele ataca Isso é muito bom Então eu vou tentar só bater Agora eu acho que eu já vou entrar com o Team Bout Porque no próximo turno Ele pode entrar com o Uro Gerei uma fichinha Agora se ele tiver Shatter the Sky E der um Shatter the Sky E der um complicado na gente Porque a Shatter the Sky mata tudinho aí Não, mas ele não tinha Pelo jeito Entrou com o Uro Para dar uma rampada Não vai ganhar vida Que é a coisa mais importante Próximo turno eu dou Encaixo o Castle E encaixo a Ember Cleave Agora é claro Ele pode ter A Brazen Bottle Eu acho que pode ter A Brazen Bottle Vamos ver o que ele vai fazer aí Fable Passage Estourou Pode trazer exatamente Uma Ilha E Eder Gush Ele não tem Brazen Bottle Eu acho Nesse deck Porque já é a segunda vez Que ele dá um Eder Gush Agora eu não vou conseguir Encaixar minha Ember Cleave Isso é ruim Como o Besec é muito bom Nessa match Eu mantive ele no top Estou dando um Lighting Up Exatamente para voltar O meu Besec Para o campo de batalha Espero que ele não tenha A Shatter the Sky Aqui eu fiquei pensando É bom eu estourar Eu colocar mais uma fichinha Ou não Aí eu acho que eu não Coloquei outra fichinha Eu não vou colocar outra fichinha Exatamente porque Pode ter Shatter the Sky Eu preferi não baixar Uma fichinha agora Que aí eu ia perder As duas fichinhas Ele ainda está com 13 de vida Então a gente tem que pensar nisso Vamos ver Ele entrou O Elves Path Conquer Death E que ele tem proteção Contra o branco também O Besec tem proteção Contra o branco Aí ele não conseguiu Mexer no Besec Aqui eu encaixo isso Entro com uma Uma Chandra Bato com todo mundo Se ele não entrar Se ele não entrar Com a Shatter the Sky No próximo turn Está complicado E eu tenho duas fichinhas Da Chandra garantido E se ele der um Shatter the Sky Ele leva mais um de Dande E vai a 5 Não Ele entrou com Toshimi Que é bem ruim Que vai matar uma criatura Só que o meu O meu Besec Tem proteção Contra esse bicho também Como é bom nessa match Como é bom nessa match Tanto ele pode Blockar essas criaturas Como elas não Não podem Blockar ele Aqui eu vou Baixar O castelo E aí eu estou pensando O que é que eu faço Gerar as duas fichinhas Vai matar Vai baixar Para 4 Vai baixar Para 2 O custo Da Embercleave Então eu posso Bater com O Robert também E encaixar Embercleave Em quem No Besec O Besec Não pode ser Blockado E aí o Besec Vai bater bonito Vai bater gostoso 8 8 meus amigos 8 E eu estou Só esperando Que ele vai Deblocar Olha aí O Besec Zão da massa Vai receber Mais um Mais um E é Mais uma Victory Pessoal E está tudo Acabado Meus amigos E é isso aí Valeu Até a próxima E Fuuu